Ok galera, estamos aqui hoje, nesse 7 de abril, domingo, muito sol, aqui no povoado Retiro, nas Alagoas. Estamos aqui com o jornal Fale Tudo Se Puder, para participar de um videocliper do cantor Eudes Santana, com a música Treme Treme, que essa música está fazendo muito sucesso, não só no Retiro, como em toda Alagoas, como em todo o Brasil. E a partir de agora, você vai acompanhar a história dessa música Treme Treme, do cantor Eudes Santana. Luiz, essa música Treme Treme, cara, está muito tocada, como você falou aí, é uma música que está sendo expandindo, cada vez mais ela está expandindo, e graças a Deus, hoje a gente vai conseguir fazer para o nosso público, o nosso primeiro lançamento e o videoclipe da música O Treme Treme. Hoje, todo o público que segue Eudes Santana, que já ouve e curte o nosso show e a nossa música Treme Treme, hoje vocês vão ficar por dentro, como que é essa música e a história. Tanto você que tem o Fiat Uno quadrado, esse é antigo, né? Esse é raiz, esse é bom. E essa música realmente fala do Treme Treme, que o Treme Treme, na minha música, na minha história, está sendo o Fiat Uno. É que quando eu, Luiz, ia para os meus shows, que ia com meus companheiros, né? Quem trabalhava comigo, com o reboque atrás, cheio de som, de som de montagem daquelas caixas, era muito trabalhoso e foi muito sofrido. Então, chegou um determinado momento que, em vez da gente estar andando com ele normal, estava com ele aqui, tremendo, se balançando a direção. Então, eu falei, pô, isso dá uma música, cara. Aí, como? Ah, vamos botar alguma coisa tremendo? O carro está tremendo, está ruim. Aí, o Uno ficou. É o Treme Treme, é o Fiat Uno. Eu quero mandar um forte abraço e agradecer de coração ao nosso prefeito, Aldo Popular, vice Hélio do Retiro, que mora aqui também no Retiro, o vice, né? Está dando esse suporte para a gente hoje também aí. Não só hoje, como sempre. Se a gente precisar, pode contar com o nosso prefeito Aldo Popular e vice Hélio do Retiro. Temos também o nosso secretário de Planejamento, né? Igor Freitas. Tem o Irã Farias. Temos também o apoio da Secretaria de Cultura, que é a minha amiga Monize, né? Tem a Vivi Almeida, tá certo? A primeira-dama Lau. E toda essa galera aí que faz parte aí dessa cidade hoje que se chama Porto Raul do Colégio. Há muitos anos, a gente que nasceu e se criamos aqui em Porto Raul do Colégio, né? Eu não estou aqui como político, estou como artista, porque o artista é quase igual um político. Você é criticado e tem que seguir o seu caminho. Então hoje, durante esses anos todos que eu nasci e me criei aqui, hoje eu estou vendo o Colégio, Luiz, é totalmente diferente. Dá prazer, dá gosto. Aqui no meu povoado, aqui, a gente temos área de lazer, temos estrada, temos praças. Outra, o nosso prefeito dá sempre oportunidade. Nós, artistas da terra, ele sempre está levando a cultura da terra que tem que valorizar, que somos nós. E eu só tenho a dizer pra você, Luiz, que hoje nosso Porto Raul do Colégio está de parabéns com a nossa administração aí, viu? Olá, gente, sou aqui com essa gatinha aqui, que participou do clipe do Eu de Santana e a música Treme Treme. E aí, menina, qual o teu nome? Aline. Aline, qual a sensação de estar participando desse clipe da música Treme Treme? Maravilhoso, ótimo, estou amando a ideia. Estou muito empolgada, muito feliz e realizada. Uma sensação ótima, inesquecível. Está ótimo. Inesquecível, vai ficar pra sempre na sua... Vai ficar marcado na minha vida. Uma coisa ótima. Estou amando a ideia de participar desse grande evento, amei. Mas é uma grande sensação, porque o Eu de, além de ser um amigo, um parente da gente, tem um grande respeito pelo pai dele, pela mãe. Então, fico muito feliz de a gente ter um cantor que nem o Eu de, na nossa cidade de Porto Raul do Colégio, de povoados. Então, já disse ao Eu de, com essa música Treme Treme, agora ele vai estourar toda a rede social de Porto Raul do Colégio e todo o estado de Alagoas. E já disse ao Eu de, ele pode contar com o apoio do prefeito Aldo. Porque o Eu de é um amigo, é um parceiro, é um parente e é um irmão. É muito satisfatório você ter um cara, um artista regional, como eu, diretamente da pioneira. E hoje, pode-se dizer que é da pioneira para o mundo. Porque eu sei do potencial desse artista e sei o quanto ele vem batalhando e ganhando seu espaço. E ele sabe que pode contar com a gente sempre, que nós somos incentivadores sempre dos artistas regionais. Porque daqui pode sair futuros artistas nacionais. Ele sabe, já disse ao pai dele, o seu Dé, que eu tenho ele como um avô. Adotei até o pai dele, inclusive, Luiz, como meu avô. Então, só desejo a ele todo sucesso, que essa carreira dele decole cada vez mais. Todo mundo conhece Aldo Popular, né? No primeiro mandato eu não tive a oportunidade de votar nele, mas no segundo e agora em todas estou com ele. Admiro muito ele hoje como prefeito e está me apoiando. Não só eu, como artista aqui da região de Porto e Aldo Colégio, como todos os artistas da região. Ele dá essa prioridade, ele cultiva a cultura artística, que é a nossa. Só tenho a agradecer mais uma vez o meu prefeito Aldo Popular. E prefeito igual a esse, hoje, Luiz, aqui é difícil, né? A gente já vem numa trajetória, eu como músico, eu já venho numa trajetória aí, mas a minha família votando direto. Mas a gente nunca teve alguém para fazer a diferença em Porto e Aldo Colégio como é. É lindo demais, cara. Por isso que hoje a gente vai marcar a nossa história aqui na nossa cidade, gravando o nosso videoclipe com a nossa música Treme Treme, junto, que é um prazer imenso danado, com o nosso prefeito Aldo Popular e Igor Freitas aqui, que vai ser outro cara que vai deixar a marca dele aqui junto com o nosso prefeito Aldo Popular. Tchau. 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 Tchau.